O Brasil conseguiu incluir mais cinco cidades na lista de 50 mais violentas do mundo, que foi divulgada por uma ONG mexicana, chamada Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. Agora nós temos 21 cidades brasileiras que fazem parte desse ranking. A maioria delas estão na região nordeste. Para fazer o cálculo, a entidade usa uma taxa de números de homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Aliás, isso é geral, sempre é assim. O número de homicídios é sempre em relação a 100 mil habitantes. Dá uma olhadinha aqui no nosso telão, que a gente separou algumas para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá, a cidade está aqui, a fonte está aqui, como você está vendo. Homicídios, então, sempre em relação a 100 mil habitantes. As cidades mais violentas, continua sendo Caracas, na Venezuela. Eu vou arredondar para 129 homicídios para cada 100 mil. São Pedro Sula, que era primeiro colocado, caiu para segundo colocado com 111. As cidades de São Salvador e El Salvador com 108. E Acapulco, no México, com 104. Olha, são números realmente assustadores esses daqui. Estão no topo do ranking, então, feito pelo Conselho Cidadão. Agora vamos virar a tela, para a gente incluir as cidades brasileiras que aparecem aí. Bom, no ranking, em 12º lugar, aparece Fortaleza, e é a primeira mais violenta do Brasil. Com 61 homicídios em cada 100 mil habitantes. Natal está praticamente emplatado aqui com 61 também. Salvador também está bem pertinho, olha, pouco acima de 60, quase 61. Depois vem João Pessoa e Maceió com 55. Essas são as cidades, então, mais violentas do nosso país. Isso, obviamente, está sendo divulgado no momento que nós temos também a informação que foi comemorada pelo governo de São Paulo, obviamente, com festa no Palácio, etc., etc., que São Paulo caiu para menos de 9%, a 8,50 e pouquinho. Mas quem está aqui conosco é o professor Leandro Carneiro, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e ele também é coordenador do Programa de Pesquisa de Segurança e Criminalidade do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas. Professor, boa noite mais uma vez. Muito obrigado, Leandro, pela participação. Bem-vindo aqui, João Paulo. Muito obrigado, Herói, pelo convite. A que se deve o fato de ter caído? Não despencou, mas, eu digo, estava um pouco acima de 10, acho que estava ali perto do 11, e agora está um pouco menos de 9. Esse resultado reflete uma mudança que tem ocorrido nas últimas duas décadas. Isso é uma tendência de longo prazo, eu diria. São 20 anos de redução do homicídio no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O que é novidade é a redução das taxas de crimes como roubo e furto, que permanecem muito altas, mas pela primeira vez nós temos uma variação, pela primeira vez na década, temos uma variação negativa de 2014 com 2015. Menos roubos e furtos de veículos, menos roubos de transiuntes, menos roubos de carga. O crime economicamente motivado contra o patrimônio, ele persistia alto e subindo ao longo da última década. Pela primeira vez há essa inflexão. Então, essa é a novidade. A taxa de homicídios tem uma importância enorme do ponto de vista da sociedade, da economia, da política de segurança, é uma coisa importantíssima, mas é uma tendência já, eu diria, consolidada, que agora a gente vê mais um resultado positivo dessa série longa de reduções. Bom, nós falamos então em São Paulo com menos de 9. A média brasileira, você tem ideia ou não? 24, 25 por 100 mil habitantes. 24 ou 25 a cada 100 mil? Eu estava vendo que no Japão é meio a cada 100 mil. Exatamente. Acho que nos Estados Unidos é 2,5 a cada 100 mil. Os Estados Unidos tem grandes variações regionais, cidades muito violentas, Detroit, as cidades do meio oeste, do norte dos Estados Unidos são muito violentas. Agora, a média nacional é baixa. É baixa. Agora, a grande característica, eu diria que no contexto latino-americano, na América do Sul, onde é uma região muito violenta, nós temos dois casos de países muito menos violentos, que é o Uruguai e Chile em primeiro lugar. A Argentina também tem taxas baixas de homicídios por 100 mil habitantes. E o Estado de São Paulo está caminhando para esse padrão mais Cone Sul, Uruguai, Argentina e Chile, mas ainda com taxas maiores do que desses países. Agora, no caso brasileiro, a gente está tomando aqui em São Paulo apenas como gancho, qual é a atuação da polícia? Melhorou, piorou, está mais técnica? Como é que é isso? Olha, isso é outra coisa interessante. Os resultados esse ano mostram que houve um aumento dos indicadores de produção da polícia, ou seja, o número de prisões em flagrante aumentou, o número de apreensões de armas e drogas. Então, uma série de indicadores importantes da atividade policial indicam que houve uma melhoria do desempenho das polícias também, seja da investigação, seja do ponto de vista do policiamento ostensivo, das prisões em flagrante feita pela polícia militar, que são resultados muito importantes para entender por que os crimes economicamente motivados diminuíram. Então, eu acho que sim, é consistente o resultado, essa variação negativa no número de crimes, é consistente com o aumento da atividade policial nas prisões, na atuação, na investigação também, que houve um aumento significativo. Agora, fugindo daquele chavão, na atuação do aparelho do Estado, repreensível, etc., a segurança privada, ela tem contribuído? Porque hoje você não entra numa padaria que não esteja sendo filmada, você não entra num posto de gasolina que você não esteja filmado, você não entra num elevador que você não esteja sendo filmado, chega na porta de um prédio, tem todo aquele aparato para você entrar, senão você não entra, você tem que passar por uma cancela para poder passar pela outra cancela e assim sucessivamente. Essa segurança privada do próprio cidadão bancando isso tudo com o dinheiro do seu bolso, ajuda ou não? Fundamental. O que é preciso agora é dar o passo seguinte no sentido da integração dos sistemas de segurança privada, de monitoramento privado com o sistema público. Porque eu acho que se a gente conseguir ligar melhor o vigilante, o porteiro, a segurança privada com o acionamento da polícia, a gente ainda consegue melhorar muito as taxas de redução dos crimes economicamente motivados, porque esses ainda continuam muito altos. A gente está comemorando aqui um resultado bom, mas ainda num patamar muito alto. Então, esse esforço de integração da segurança privada com a segurança pública é fundamental. Eu acho que é uma tendência no mundo inteiro que a gente precisa entender como fazer isso sem ferir direitos, sem... Sem invadir a privacidade. Invadir a privacidade, cometer nenhum tipo de ilícito aí diante dos direitos individuais, o que é possível e garantir mais segurança para todos. Nós temos aqui perguntas também do nosso telespectador internauta. Eu sei que você respondesse. Qual é a pergunta, Bárbara? Boa noite, Leandro. Pergunta da Miriam Rosa da Silva, de Barueri, Grande São Paulo. Ela quer saber se existe alguma relação entre violência e dificuldades financeiras. Se sim, o índice pode sofrer alteração com a crise econômica? Sim. Eu acho que o mercado de trabalho e o crime economicamente motivado tem uma relação conhecida. Quando o mercado de trabalho fica muito ruim, os mais jovens, principalmente, podem ceder à tentação de uma atividade ilícita, de cometer um crime ali para garantir a sua subsistência. Então, isso existe sim uma relação entre, principalmente, atividade de emprego, nível de emprego e crime. Pobreza e desigualdade... Ah, dessa possibilidade, dessa relação. A gente já está com mais de um milhão de desempregados, pode aumentar esse número no correio desse ano. Será que vão aumentar as ocorrentes policiais também ou não? É um risco. É um risco. O esforço de controle precisa ser redobrado em função disso. Porque, realmente, essa correlação existe. Há estudos que mostram que existe uma correlação entre a atividade econômica e o crime economicamente motivado, em primeiro lugar. Agora, no Congresso existe também um projeto de lei tentando flexibilizar o chamado Estatuto do Desarmamento, para que as pessoas tenham mais facilidade de comprar armas. A situação do jeito que está, mais difícil você ter uma arma de fogo, também colabora ou isso é irrelevante? A situação é o seguinte, a lei é boa que nós temos porque ela permite que a polícia, ao encontrar uma arma ilegal, faça a prisão em flagrante e isso resulte numa condenação de até quatro anos. Então, isso é uma boa medida que a lei hoje garante. O fato, Heróto, é que, na verdade, nós não temos um problema com o mercado legal de armas no Brasil. Nosso principal problema é com o ilegal. Então, nós temos um esforço para retirar de circulação armas ilegais, que é muito grande, que precisa ser feita continuamente. Comparando as estatísticas de domicílio com armas no Brasil e nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, São Paulo, em torno de 4% a 5% dos domicílios em pesquisas domiciliares indicam que há uma arma na residência. Nos Estados Unidos, isso chega a 50%, 60%, dependendo da região. Então, é uma diferença brutal. Então, acho que por isso os Estados Unidos têm... E nem por isso a taxa de homicídio lá é maior do que a nossa. Mas eles têm todos aqueles problemas de... Claro, claro. E é até histórico. Exatamente. De massacres e comportamentos desfuncionais com armas. Hoje mesmo houve um cidadão que entrou em San Diego, no hospital, e atirou em alguém. Esse tipo, esse tipo... Hoje, aconteceu hoje. Perfeito. Exatamente ilustra esse problema, digamos, dessa abundância de armas ilegais. Mas no Brasil, o problema é diferente. São as armas ilegais que desafiam a segurança. Então, a gente precisa ter um esforço policial de cercar, encontrar, localizar e apreender os infratores que portam armas ilegais. Esse é o grande esforço. Leandro, eu queria que você ficasse um pouco mais conosco aqui. Vamos continuar nossa conversa aqui no portal. Só um incentivo, por favor. Professor Leandro Carneiro, professor da Universidade de São Paulo, está aqui conosco. Professor Leandro, agora vamos falar da outra ponta. Essa semana nós noticiamos aqui que um presídio lá em Porto Alegre, que tem vaga para 1.600, tem 4.500 pessoas lá. Quer dizer, como é que nós vamos recuperar esse pessoal com os presídios que nós temos, para que eles não voltem a delimpar? O grande problema é o nosso sistema penitenciário. O sistema penitenciário de São Paulo ainda é bem melhor do que o resto do país. Eu acho que houve um investimento consistente, em São Paulo pelo menos, e onde esse investimento não foi feito, a situação é essa. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, são estados que estão em situação limite do ponto de vista de superlotação de presídios. E eu acho que o crítico é, hoje, investir na construção, na gestão. A parceria público-privada, nesse momento de crise, pode ser uma grande solução para a gestão dessas unidades. É preciso diminuir custo, oferecer serviços de qualidade. Mas há uma certa resistência disso, não há? Há resistência e dificuldades legais. Por isso, poucas lograram sucesso. Mas é uma forma muito eficiente de prestar esse serviço. Principalmente administrar a hotelaria do preso. Porque, é o que você disse, sem condições adequadas, não se recupera, não se pode fazer nada. As pessoas saem e acabam voltando a delimpar. O presídio já é muito ruim. Por melhor que ele seja, ele é um lugar ruim. Agora, com quatro pessoas por vaga, ele é um inferno. E não é essa a ideia. A justiça não condena ninguém a pagar uma pena desproporcional ao crime que foi cometido. Então, isso é uma situação dramática, que precisa realmente de investimento. E os estados, municípios, resistem a fazer esse planejamento. Como se o governador, muitas vezes, não quisesse ter o nome associado ao governo que construiu o presídio. Então, é aquela solução mais simples e que tem uma visão de curto prazo. Olha, no meu mandato, eu não construo o presídio porque eu não quero gastar dinheiro com isso. E deixo o problema para o próximo. Leandro, obrigado pela regileza. Você até me fez lembrar uma frase, não sei quem é que falou, sendo o seguinte, eu preferia morrer do que ir para uma cadeia dessa. Será que foi o ministro da Justiça que precisa? Obrigado. Obrigado, Leandro. Aí está, portanto, a participação do nosso convidado, o professor Leandro Carneiro, conversando um pouco conosco, em função da publicação hoje do ranking e também do fato que o número de homicídios em São Paulo voltou a ser menos de 9 por 100 mil, porque essa é a maneira pela qual a violência é medida não só no Brasil, mas em todo o mundo. Em 24 segundos, a gente está de volta.